Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. A nossa segura fralda. É uma peça essencial para aqueles animaizinhos de quatro patas que tem aquela continência urinária, que tem que usar fralda, né? Ou pra aquele passeio, né? Onde o bebê não pode fazer xixi no carro ou até mesmo nas praias. Tem algumas praias que não podem levar animais, por causa, pra não fazer xixi na areia. Então, você pode estar usando. É para machos, tá, gente? Vamos lá fazer essa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e meu Instagram também. E será uma honra encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Antes, roda a nossa vinheta aí! Então, bora fazer o nosso segura fralda pet pra macho, tá? Então, é uma peça bem facinha de fazer, tá? A Marli pediu pra mim desenvolver essa peça, eu desenvolvi pra ela, tá? Então, vamos fazer ela aqui, agora. Né? Então, é segura fralda pra macho. Bora fazer, então. Esse molde aqui é só um molde, tá? Esse molde aqui você vai cortar quatro vezes, né? Aqui eu cortei três vezes, mas já vou explicar porquê. Aqui eu cortei uma vez no vinil, impermeável, né? Mas você pode estar usando aquele poliparaqueda. Eu mostrei pra vocês já aquele tecido poliparaqueda. Ele é impermeável e é ótimo, tá? E é mais barato, tá? Do pro vinil. Então, aqui eu cortei uma vez no vinil, dobrado aqui e cortado aqui, ó. Tá? Aqui uma vez, eu cortei uma vez na malha, mas você pode estar usando franela, tricoline, ou outro tipo de tecido, tá? Aqui eu cortei na malha. E cortei uma vez na manta, tá? Ó, cortei uma vez na manta. Mas, se você não quiser colocar manta, é calor, você não quer colocar manta, você não precisa colocar manta, tá? A Marley fez e cortou uma vez também no plástico... Esqueci o nome, mas ela cortou uma vez num plástico também. Aí, caso você queira, né? Porque daí não passa o xixi mesmo, né? Aí fica bem seguro, né? Assim já fica também, tá? Aí, se você não quiser fazer com impermeável, que você vai usar a fraldinha nele, só que é pra segurar a fralda mesmo, aí você não precisa colocar impermeável. Pode colocar só tecido mesmo, só pra segurar mesmo, tá? A gente vai usar dois velcros, tá? Reparem que aqui tem duas marcações de velcro, né? Ó, um aqui, um aqui. Porque aqui é pra aqueles cachorrinhos que tem a cintura mais gordinha, né? Mais larguinho. Aqui pra deixar bem apertadinho, né? Tem duas alturas, duas marcações aqui. Então, ele cabe a dois tamanhos aqui, mais ou menos, tá? Então, pros cachorrinhos mais gordinhos, mais magrinhos. Então, esse é o tamanho três, tá? Então, ele vai servir, tranquilo, tá bom? Então, você vai usar dois velcros também, tá? Tá? Então, bora lá fazer a nossa peça. Ah, você vai usar também viés, tá? Aqui eu cortei filete, né? Quatro centímetros aqui pra gente tá passando ao redor, tá? Aí você pode usar o viés de vocês aí, tá? Ou cortar o filete assim como eu cortei ali, tá? Então, aqui, ó. Assim. A gente vai passar uma postura aqui, onde tá contado. Mesma coisa com as outras peças. E aqui também. E aqui também. Agora, a gente vai fazer um sanduíche aqui, tá? Costura com costura aqui. E aqui também, costura com costura. Vamos colocar a costura com costura aqui. Vamos colocar um alfinete. Aquela peça com aqueles cachorrinhos idosos, né, gente? Que tem continência urinária. Aqueles cachorrinhos que tem que usar fralda, né? Ou até mesmo pra você sair com o teu pet aí, né? Tem praias que tem que usar fralda pro pet não fazer as necessidades na areia. Então, também dá pra você tá usando, tá? Então, aqui a gente vai passar uma costura por tudo, tá? Juntando as peças aqui. Bem na pontinha aqui. E vamos passar uma costura por tudo. E aí, vamos passar uma costura por tudo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vamos cortar o excesso aqui pra gente tá passando o nosso pilete, tá? Vamos passar o nosso pilete agora. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e vamos abraçar a nossa peça aqui. E aí Maria usou plástico cristal, tá gente? Pra fazer. Ela fez com tecido impremiável, com tranela, manda acrílica e plástico cristal. Vamos lá. 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 Então, ficou assim, gente, ó. Fácil de fazer e rápido. Muito fácil e muito rápido de fazer, tá? É o nosso, tá, patuado, nossa fraldinha ecológica, né? Ó. Olha aqui, tá bem confortável, se você quiser usar só ela, dá, né? Ou colocar a fralda e colocar ela, não vai passar de forma alguma, ou só ela mesmo também dá, tá bom? Esse foi um pedido da nossa querida Marli, lá dos nossos grupos, e a gente se envolveu pra ela, olha só. Ó, aqui fica o pepito, o bebezinho, aqui eu fiz um tamanho 4, esse que eu fiz com planela aqui, o pôr uns paraquedas aqui, permeável também, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então bora fazer muitas peças pet, tá? Esse pedido foi da nossa querida Marli, espero que ela goste, né? E vocês precisando de tecido, tá? Vocês entrem em contato com a Felipe Marli, as vezes tem uma variedade de tecidos para confeição pet. Então, entrem em contato aí, vou deixar o contato deles aí, tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim, lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupa pet. Beijos pra vocês que torcem por mim, até a próxima, eu amo muito, muito, muito vocês. Beijos, fiquem com Deus, tchau!